Foi com grande comoção que parentes e amigos da família Miguelense que foi soterrada em São Paulo no último domingo 30, foi enterrada nesta quinta-feira 3 no cemitério Nossa Senhora da Consolação em São Miguel dos Campos. Os corpos da família chegou a Alagoas após uma vaquinha realizada pelos alunos de uma das vítimas. As vítimas do deslizamento eram José Ailton Vitor da Silva de 30 anos, Adriana da Silva Santos de 33 e o pequeno Osiel da Silva Santos de apenas um ano e meio. De acordo com o parente das vítimas, Vitor, como era conhecido, ou José Ailton Vitor da Silva de 30 anos, era natural de Marechal Deodoro. Foi para São Paulo há menos de dois anos em busca de uma vida melhor, junto com a esposa Adriana da Silva Santos de 33 anos. Lá, o vigilante de Alagoas se tornou professor de artes marciais e o casal teve o primeiro filho, Osiel da Silva Santos. Famíliares das vítimas agradeceram os amigos do casal e os alunos de José Ailton, que se movimentaram e fizeram uma vaquinha para trazer os corpos para Alagoas. O grande sentimento é grande, é dor para todos, que a gente não esperava isso, né, mas é fato que aconteceu e a gente lamenta muito, né, mas a gente está agradecendo, né, todos aqueles que cooperaram, ajudaram, né, que estiveram aqui com esse ato de fé, a gente agradece de coração, né, a família Alves agradece a todos que compareceram e ajudaram, né, que é um momento difícil, um momento trágico que a gente não esperava, mas eu quero dizer que Deus está fortalecendo toda a família e vai fortalecer, né, a gente tá triste, mas é, é, sentindo aquela dor, mas também aliviado porque o pessoal que morreram, né, ele estava em paz com Cristo e essa alegria da gente. A mãe de Adriana, Dona Terezinha e amigos próximos da família também agradeceram a todos que ajudaram. Eu quero dizer que eu sinto muito, né, não tá no bojo, tem muitas palavras para desejar e pedir a todos que cooperaram, que ajudaram, né, por essa hora, mas Deus é quem vai dar a recompensa a todos e o conforto também a todas as famílias que também já se foi e nós todos temos esse dia de ir, então, é, andou grande para mim e para todos, para toda a família, mas eu creio que Jesus está dando-nos conforto e é de dar a todos, né, é isso que eu quero dizer, em nome de Jesus, eu agradeço muito a todos e a toda a família também, agradeço a todos, viu, em nome de Jesus. Agradece a todos que colaboraram, tanto faz o pessoal daqui de São Miguel como de São Paulo, que fizeram uma vaquinha, para trazer os corpos de lá para cá, agradecer também o nosso Jô Jô da Dijanete, que foi de total apoio para a nossa família nessa hora triste, trágica, a todos que colaboraram nessa abençoada vaquinha. A família está devastada pelo fato que aconteceu os três de uma vez, principalmente com o coração de uma mãe que perde um filho, perde um neto e perde também um gênero, um excelente. É muito triste para a família inteira, muito triste mesmo. É uma família, como a gente é uma família que gosta de estar perto um do outro, é devastante. Ele faleceu abraçado com a família dele, protegendo a família. Os escombros caíram por cima dele, ele tentando proteger a filha dela, minha prima e o sobrinho. é muito triste. Ele foi um guerreiro na vida e faleceu lutando para tentar sobreviver e deixar a família sobreviver também. Muitos saem daqui, vão para lá, tentam a vida, uma vida melhor, que nem aconteceu com a filha dela e acabam nessa tragédia. A família está devastada. Mas Deus está no controle de nós todos, eu quero dizer que Deus está no controle de nós todos. Quero dizer isso, que eu agradeço muito a todos, que Deus proteja e guarde todas as famílias. Obrigado mesmo. Em nome de Jesus. A família Lagoana morava na cidade de Franco da Rocha, que tem sido castigada pelas chuvas nos últimos dias. O deslizamento de terra registrado no domingo deixou até esta quarta-feira 2, 11 pessoas mortas, muitas pertencentes às mesmas famílias. A tragédia que vitimou a família Miguelense pegou todos de surpresa. Alunos em que Vitor dava aula em São Paulo, fizeram uma grande homenagem antes dele sair, a ele e a toda a família. E a mãe está? Sim, 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 sim. O sepultamento foi aberto. Muitas pessoas acompanharam a despedida na central de velórios em São Miguel dos Campos, com orações e pedidos a Deus que descansem em paz para Adriana, José Ailton e Josiel. O sentimento é de dor, é de perca, o sentimento de uma tragédia, mas também o conforto de um Deus que todos sabem. Eu sou Emerson Thiago, para o Portal Alagoas, no inteiro.